Quando você vai dormir, a glicose está boa e quando você acorda ela está alta, por que isso acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar como resolver, como evitar, o que você vai fazer para melhorar isso e também qual é o mecanismo de ação dessa alteração. Você precisa entender até para conseguir corrigir. Um seguidor comentou aqui no canal, parece que eu estou com uma briga de tapa com diabetes, estou sempre lutando, eu não consigo entender o motivo dessa alteração. Ao longo do dia, no almoço, de tarde, de noite, a minha glicemia, o açúcar no sangue está sempre ótimo, está sempre bom, mas pela manhã isso acaba acontecendo. Qual a importância de você corrigir isso? Por que? Mesmo que você esteja com os valores normais ao longo do dia, só por essa alteração você já tem uma chance aumentada de ter um infarto, um ataque cardíaco, um derrame, um AVC. Então você precisa corrigir. Vamos fazer uma meta de 5 mil likes. Vocês já viram que esse conteúdo é muito importante, são milhões de pessoas que têm diabetes, não sei se é o seu caso, mas com certeza você conhece alguma pessoa que tem. Então já deixa o seu curtir, 5 mil likes para eu produzir mais vídeos como esse. Também coloca uma nota para eu saber se esse conteúdo está te agradando ou não. Bom, vamos lá. Quando você começa a pensar em glicemia e açúcar no sangue, você tem que entender o mecanismo de ação, de regulação de tudo isso. E nós pensamos em 5 coisas, tá bom? 5 fatores do sangue que influenciam. Dentre eles, um que você já sabe, que é o hormônio insulina. O que a insulina faz? A insulina consegue tirar o açúcar do sangue e colocar dentro dos músculos, dentro das células. Então, a insulina reduz o açúcar no sangue. Outros 4. Então, o glucagon, que é outro hormônio que aumenta o açúcar no sangue. Adrenalina também pode aumentar o açúcar no sangue, porque quando você tem uma descarga da adrenalina, o seu corpo quer que você fique alerta. Então, ele aumenta o açúcar no sangue. Cortisol, conhecido como hormônio do estresse, também faz um aumento. E o hormônio do crescimento, o GH, que nós adultos, até mesmo os idosos, também tem. Muitas vezes nós só ligamos o hormônio do crescimento. A criança está em fase de crescimento, mas durante toda a vida nós produzimos hormônio de crescimento. E esse hormônio do crescimento, o GH, também aumenta o açúcar no sangue. Então, nós temos, de um lado, 4 contra a insulina. Se você tiver uma alteração no hormônio insulina, a insulina não está conseguindo agir, você tem um processo de resistência à insulina, a insulina não consegue ir lá. E, de fato, tirar o açúcar do sangue, você começa a ter uma alteração nesse processo, nessa gangorra. E, do outro lado aqui também, se você tiver um excesso de cortisol, por exemplo, o seu açúcar no sangue vai aumentar. Então, essa regulação fica sempre sendo feita. Qualquer alteração aqui, ou se você tiver um excesso do hormônio de crescimento, também o açúcar no sangue vai ficar alto. O que acontece? No diabetes tipo 2, no pré-diabetes, a insulina não consegue agir. Tem a resistência à insulina. No diabetes tipo 1, você não vai ter ela. Então, os outros vão dominar. Você precisa entender essa gangorra e como funciona o seu metabolismo. Além desses hormônios, nós também temos a produção de açúcar feita pelo fígado. Então, o fígado participa dessa regulação, é a chamada produção hepática de glicose. O seu fígado produz açúcar. É fundamental para a nossa vida, para ele conseguir regular os níveis de glicemia, os níveis de açúcar no sangue. Então, além disso, nós temos mais o fígado e a interferência disso tudo com o seu corpo. Então, vamos para o exemplo da briga de tapa com diabetes. Por que acontece? Quando você vai dormir, os hormônios cortisol, hormônio de crescimento, no período da noite, naturalmente, de uma maneira fisiológica, normal, esses hormônios estão reduzidos. Então, eles não vão tentar aumentar o açúcar no sangue no período da madrugada. Tá bem? E o que acontece? Quando você desperta, no amanhecer, naturalmente, o corpo aumenta esses hormônios. E se você já tem um problema de resistência à insulina, você vai ter o que se chama de glicemia de jejum aumentada. Ela vai aumentar por conta desse mecanismo aqui que não vai se compensar, que não vai se regular. Além disso, a produção hepática de glicose, a produção de açúcar pelo fígado também aumenta no período da noite, período da madrugada. Mesmo que você não coma nada, que você não coma açúcar ou que não coma outros alimentos, você tem, sim, toda essa regulação, todo esse mecanismo que não vai estar funcionando direito porque o hormônio insulina não vai conseguir agir da devida forma para controlar isso. Então, o açúcar no sangue vai aumentar no período da manhã por conta disso, pela produção do fígado e também pelo aumento desses hormônios, por uma redução ou prejuízo na função, ou até mesmo diabetes tipo 1, uma doença autoimune que você não vai ter a produção de insulina. Então, vamos lá. Como evitar isso? Primeira coisa, evite alimentos gordurosos e refeições grandes na ceia. Por quê? Porque se você comer muita gordura, por exemplo, comer uma pizza, quem é diabético sabe, coloca o depoimento aqui, o que acontece se você come uma pizza na ceia, no período da noite, antes de se dormir. Como a pizza é um alimento que tem muita gordura, essa gordura não é absorvida de maneira instantânea. Então, você até pode dormir com açúcar bom no sangue, mas quando você digerir a gordura, o que vai acontecer? Ela vai somar com o pico dos outros hormônios e com a produção de glicose pelo fígado. Então, primeira dica para você evitar, não coma refeições muito grandes e gordurosas na ceia, tá bom? Antes de dormir. Dica número 2, nós já vimos que o fígado produz açúcar. Uma maneira de frear isso, de melhorar o seu metabolismo e também melhorar a resistência à insulina é aumentando a sua massa muscular e fazendo exercício. Por quê? Porque quando você faz exercício, você gasta esse estoque do fígado. Isso melhora muito o seu metabolismo. Então, exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, te ajuda muito a melhorar isso. Isso aqui não é só para quem é diabético. No pré-diabetes isso também acontece. Então, preste atenção na saúde do seu fígado e exercício físico te ajuda a melhorar isso. E a terceira dica para você melhorar isso é reduzindo o estresse. Por quê? Porque você consegue reduzir a produção de cortisol, de adrenalina, por exemplo. Então, é benéfico para o seu controle do açúcar no sangue. Você fazer uma atividade prazerosa antes de dormir, por exemplo, escutar uma música. Eu gosto bastante de piano. Não sei se vocês gostam, mas vale a pena porque isso melhora a secreção de cortisol. Você consegue diminuir. É difícil, tá bom? Não é fácil fazer isso. Das quatro dicas que eu vou dar aqui, essa é a mais difícil, porque o controle do estresse realmente é difícil. Tem vários fatores que envolvem isso, a sua rotina toda. Mas se você fizer uma atividade prazerosa, que te relaxe, meditação ou yoga, por exemplo, antes de dormir, isso te ajuda, de fato, nessa secreção dos hormônios como o cortisol. Você consegue melhorar isso. E a dica número quatro é sobre a insulina. Se você melhorar o processo de resistência à insulina, se a insulina conseguir trabalhar melhor, mesmo que os outros hormônios aumentem, nós já vimos que eles vão aumentar, a insulina consegue agir. Consegue tirar eles, consegue tirar o açúcar do sangue e colocar no seu corpo justamente pra dar energia. A melhor forma de você fazer isso, de melhorar essa função, é reduzindo o percentil de gordura. Se você emagrecer, perder peso, isso de maneira comprovada é uma das formas mais eficientes de você conseguir controlar o açúcar no sangue. Se você achou que esse vídeo foi útil, não esqueça da nossa meta de 5 mil likes. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Clique em cima do sininho, marca todas as opções, assim sempre que eu postar, você é avisado. Agora eu vou deixar uma sugestão pra você assistir, uma playlist sobre diabetes. Lá tem mais de 30 dicas com comprovação científica que realmente funcionam pra você melhorar o controle do açúcar no sangue. Não só em jejum, não só pela manhã, mas também ao longo do dia. Vale muito a pena assistir esse vídeo aqui. Essa playlist aqui, desculpa. Um abraço.